Trola a tua namorada, chama ela pelo nome da amiga dela Vai dar merda Vamos lá ver Dois mil anos depois Ô Amanda Pega a vassoura pra mim Amanda Pra mim Amanda, o que é? Você tá ficando maluco? Eu vou te dar a vassoura Não, não precisa pegar a vassoura e barrar a arinha Que história de Amanda é essa? Por que você tá falando o nome da minha amiga? Que Amanda, Josi? Falei Amanda não, hein Por que você tá falando o nome da minha amiga? Eu não falei nada de Amanda não Eu escutei, você tá me tirando Oi, Josi, eu não falei nada de Amanda não Falei pra você pegar a vassoura pra mim Ah, você tá testando a minha paciência? Eu tava ali quieta no meu lugar Fazendo a minha escolha Não, eu falei pra você pegar a vassoura pra mim Você não falou meu nome não Por que você tá falando? Você escuta demais, filho Escuta demais? Oi, eu não falei a Amanda não, oi Você não falou agora de novo Tá viajando, senhor? Eu tô estressada? Não, mas você tá viajando Eu não falei nada de Amanda não Você tá viajando, hein? Viajando? A gente tá calcinha lá na China Não, velho Para Nossa senhora Nossa senhora Tá louco, mano Senhora, mano Por que você tá me tirando, Amanda? Você que tá chamando aí de Amanda, Amanda Eu parei de ser Você sabe de ser Eu falei, Amanda, pega a vassoura pra... Josi, quer dizer que eu falei? Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no Tchau, tchau.